Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar Venha pra minha tribo, eu sou o cateique, você é meu pai Índias, 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 só safada Vem fumar cachimbo, índias, só safada Vem fumar cachimbo, joga a bolsita rosa na cabeça do meu pinto Joga a bolsita rosa na cabeça do meu pinto Vem fumar cachimbo, índias, só safada Vem fumar cachimbo, índias, só safada Vem fumar cachimbo, joga a bolsita rosa na cabeça do meu pinto Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio come chota Índio come cu Índio come chota Índio come cu Índio come chota Índio come cu Vamos brincar de índio Mas sem mocinho Pra me pegar Venha pra minha tribo Eu sou o cacique Você é meu pai Índias, 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 índias Só safada, vem fumar cachimbo Índias só safada, vem fumar cachimbo Joga a bucita rosa na cabeça do meu pinto Joga a bucita rosa na cabeça do meu pinto Joga a bucita rosa na cabeça do meu pinto Índias só safada Vem fumar cachimbo Índias só safada, vem fumar cachimbo Joga a bucita rosa na cabeça do meu pinto Joga a bucita rosa na cabeça do meu pinto Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cor Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cor Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cor Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Um gato de índio, mas sem mocinho pra me pegar Venha pra minha tribo, eu sou o cardique, você é meu pai